É o Alfa do Mandela Que eu vou sentar e rebolar Que eu vou quicar e não parar Na minha chota molhada vai metendo sem parar Na minha chota molhada Alfa mete sem parar Que eu vou sentar e rebolar Que eu vou quicar e não parar Na minha chota molhada vai metendo sem parar Na minha chota molhada vai metendo sem parar Vai metendo sem parar, vai metendo sem parar Vai met, vai met, vai met, vai met Que eu vou citar Vai metendo sem parar, vai metendo sem parar Na minha chata molhada, alfabete sem parar Põe, dá licença, cheguei Chefe, desceu menor, Dani outra vez Ô menina, então vem fuder No beco ou na rua Então vem sentar, vem cá roga Que eu tô louco pra te furrar Ô menina, então vem fuder No beco ou na rua Então vem sentar, vem cá roga Que eu tô louco pra te furrar Então vem sentar, vem cá roga Que eu tô louco pra te furrar Eu vou sentar, concentrada Olhando pra tua cara Eu vou sentar, concentrada Olhando pra tua cara Calma, calma, calma amor Eu quero leite na minha cara Calma, calma, calma amor Eu quero leite na minha cara Calma, calma, calma amor Eu quero leite na minha cara Calma, calma, calma amor Eu quero leite na minha cara Ela é conhecida como joia na quebrada É uma joia ainda quando tá toda pilada Tem cara de santa, mano, é como é moça foda Pede pra de tudo pra tomar leite na cara Toma, 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 toma caralho Toma, 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 O OVA do Matela O OVA do Matela O OVA do Matela O OVA do Matela